Foi debaixo de chuva e uma parada na estrada que eu achei esse bichão. Nossa! Meu, olha esse cara! Olha esse cara! Ah, gigante, cara! Gigante! É tão raro ver esses caras assim! O que é isso? O que é isso? Um inseto gigantesco, um besouro gigantesco! Que cara mau! Olha! Os insetos que são a base alimentar de tantos animais! Impressionante! Besouros gigantescos assim são comuns nas grandes florestas, na Mata Atlântica, na Amazônia. Comuns, quando eu digo assim, eles existem lá, mas são difíceis de encontrar. Percebe que a cabeça dele, ela está segmentada, tem um segundo segmento que é justamente o tórax. E depois, o abdômen, que é todo esse pedaço maior, onde estão fixadas as asas. É um baita do inseto, cara! Através da antena que ele está percebendo, a minha mão. E é através da antena que ele percebe tudo em torno dele, inclusive, daquilo do que ele se alimenta. Forma alada dos insetos é o grande momento onde os insetos podem se transportar de um lugar para o outro, para encontrar um parceiro e aí dar continuidade à vida. Esse cara passa mais tempo em forma de larva do que em forma de inseto alado. Uma grande oportunidade encontrar esse gênero. A natureza sempre me surpreende. Eu parei para observar a quantidade de insetos voando ali e dei de cara com esse incrível serrapal. Por isso, ele mereceu um lugar nesse top 5 dos gigantes das Américas. Que maravilha de bicho! Amém! Amém! Amém!